Bem-vindo ao podcast do Torne-se um Programador, seu podcast de programação e empreendedorismo em tecnologia. Um oferecimento 99run.com, provas oficiais onde e quando quiser. Você é um skatista, você precisa treinar, 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 treinar. E treinar dói, dói demais, dói. Por quê? Porque você vai cair, você vai ralar o joelho, você vai ralar o cotovelo, você vai se esfolar inteiro, você vai ter que investir comprando um outro skate melhor, comprando acessório e tudo mais, ok? Beleza, até você conseguir ir melhorando. Persistir, persistir, persistir e não desistir, ser resiliente. Ser o melhor, para que você possa ser o melhor, você vai procurar pessoas melhores do que você. Você não sabe de tudo, procure mentores, procure pessoas que já chegou lá, procure pessoas que já fez o que você quer fazer. Ou seja, se relacione com pessoas melhores do que você, para que você seja a média das cinco pessoas que você mais convive. Ou seja, você pode ter muito sucesso com isso. Próximo passo. Você já chegou nesse ponto? Agora é a hora de você começar a divulgar o que você sabe. Você é um excelente skatista, você já faz várias manobras, você simplesmente é o melhor daquilo que você está fazendo e aquele é seu hobby, tá? Ótimo. Agora que você já é o melhor do que você faz, com certeza você vai escutar pessoas falando assim para você. Cara, mas você é muito bom. Nossa, isso que você está fazendo é muito legal. Cara, olha só. Poxa, se você podia fazer isso daqui, isso daqui, aquilo ali, porque realmente você é bom nisso, né? Você podia investir nisso porque você é bom nisso. Quando você começar a escutar das pessoas esse tipo de frase, quer dizer o seguinte, minha gente, quer dizer que você já está se tornando uma referência naquilo que você quer, né? Então o próximo passo aqui é ser uma referência. Referência. Ok? Quando você se torna referência naquele segmento, quando você se torna referência naquele hobby que você faz, aí você pode começar a ter um negócio. Por quê? Porque quando você é referência naquilo que você está fazendo, existe uma possibilidade de você utilizar dos meios de comunicação para fazer marketing, né? E quando você faz marketing através dos meios de comunicação, pessoas vão olhar aquilo que você faz, pessoas vão gostar daquilo que você faz, pessoas vão te seguir e pessoas vão querer reproduzir aquilo que você faz. Ou seja, você está começando a fazer com que aquela sua ideia se torne algo lucrativa. Ou seja, olha o passo que você teve, ó. Você teve que passar por todo esse período aqui, todo esse passo para poder chegar onde você está chegando, certo? Então se você já tem ali um conhecimento especializado e já virou uma referência, agora você vai usar as mídias digitais. Ou seja, você vai usar o Facebook, você vai usar o Instagram, você vai usar o Snapchat, você vai usar o YouTube, você vai usar a página sua que você vai criar. Aí começa a entender tecnologia. Aí você começa a entrar com tecnologia. Porque aí você precisa utilizar de ferramentas para poder mostrar, auxiliar e ensinar outras pessoas aquilo que você mais sabe. Aquilo que você conhece muito bem. Então chegou a hora de você começar a mostrar o seu talento para o mundo.